Bem-vindo ao nosso canal do YouTube! Pra você que me conhece, sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. Hoje eu tô com um amigão aqui, João Batista. Tudo bem, João? Tudo bom, professor? Que prazer, que alegria estar aqui com você. É sempre uma honra e um prazer muito grande a gente poder passar essas informações pras pessoas, pra terem sempre um serviço cada vez mais saudável e mais harmônico. A democratização da odontologia e sempre é tempo de ter uma boa qualidade de vida. Eu já estava conversando com uma colega justamente sobre isso. Essa profissão da odontologia é maravilhosa. Nós temos um papel social muito importante no mundo. Nós temos um papel de incluir as pessoas na sociedade, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. É tão bom, professor, que certamente na sua área da periodontia, pessoas que você recupera aquele dente que está com uma periodontite avançadíssima, que está com os dentes, às vezes chega uma certa mobilidade, você consegue fazer aquele tratamento, restaurar aquela saúde daquele dente. É muito importante. Não é verdade, Alex? É muito importante. Você tem um papel social incrível, não somente como dentista, mas como comunicador nesse canal. Parabéns porque você democratiza a informação, leva muitas informações das pessoas que realmente vão assistir esse vídeo, às vezes descansando na sua cama, às vezes compartilhando esses conhecimentos com a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, o seu avô, a sua avó, a sua mãe, o seu pai. E isso é maravilhoso. Então, como eu sempre falo o seguinte, nós temos também um programa que a gente faz, um programa em escola que a gente democratiza levando informações para as pessoas. Às vezes, em algumas situações, professor Alex, você concorda comigo, é o seu papel como educador? E às vezes a informação pode mudar a história de muita gente e pode mudar a saúde do carro também de muita gente, né, professor? Muito obrigado, foi uma alegria, um prazer enorme participar do seu canal. E eu estou aqui, irmão. Na hora que você convidar, vai ser um enorme prazer de estar aqui contigo, tá bom? Um abraço, fica com Deus, um abraço para você que nos assistiu até agora. Parabéns por você estar aqui, parabéns por buscar informações para que você tenha uma saúde bucal. Um abraço, fica com Deus. Você que curtiu, curta esse vídeo, compartilhe. E você que mora em Salvador, aqui embaixo vai estar o link do consultório do Dr. João para te atender. Até mais, tchau, tchau, João. Um abraço, tchau, tchau.